É como uma vez, que aí foi o erro de um pregador, um pregador conhecido meu, que eu sempre cito esse exemplo, um pregador amigo meu, que vocês não conhecem, então eu posso falar tranquilamente, uma vez ele foi pregar sobre a parábola das dez virgens, aquela da circunstante, a parábola é cicatológica, ele me soltou essa pérola, meus irmãos, está vendo aqui, o texto diz, só 50% das virgens eram prudentes, os outros 50% eram virgens imprudentes, isso quer dizer o que? Que Deus está falando com a gente, que só 50% dos evangélicos é quem você é salvo. É isso que o texto disse? Não é. Não é. Entendeu? Então, esse irmão pregador, que tentou pregar essa parábola, nesse dia, ele não fez um estudo bíblico adequado, equilibrado, para poder pregar de modo adequado. Ele falou de qualquer jeito, que deu na cabeça dele, né? Então, isso é muito ruim, porque então, você acaba interpretando mal uma parábola, nesse caso, esse texto, porque ficou preso a um pequeno detalhe, que não era um detalhe tão importante assim. Entendeu? O importante ali não é esse 50%, não é essa a lição principal do que Jesus quis dizer. A lição do que ele quis dizer é para estarmos preparados para quando ele pudesse, quando ele fosse voltar, a gente tivesse condição de estar com ele.